Meu anel de banda, entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiriano Minha escola vem dar canto, mais um carnaval Antes de me despedir, eu deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, eu deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer, não pode morrer o samba E a gente vai eternizar nessa tarde de segunda-feira Olha que honra, enquanto eu estiver falando, você presta atenção em casa Porque eu vou dar muitas dicas especiais, né? Pra que a gente possa interagir, possa entender tudo que a gente vai mostrar aqui Inclusive a Keyla veio hoje, nosso convite foi feito Ela aceitou e é uma honra receber você aqui, Keyla Boa tarde, gente, boa tarde, já que é uma honra, é minha Estou muito feliz por essa oportunidade E é um prazer estar aqui pra apresentar meu trabalho E vamos de música Olha aí, que arraso, gente Pois é Então vamos de música, né? Sim Vamos começar de música Vamos começar, eu que sou representante do samba Sim Estou aqui pra mostrar o que o samba atende melhor Então vamos lá Então mostra pra gente Querem me sentir aí É outubro rosa, alguém se alertou Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores O meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe com o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe com o canto da gente O vento vadio embalando a flor Sonho meu Ai, que lindo! Gente, que vozeirão é esse! Keila, estou encantada com a sua voz Ai, obrigada, Jaqueline Na verdade, é um talento que foi descoberto por minha mãe Desde criancinha, minha mãe disse que eu já nasci pra isso Nossa, que maravilha! Aí, ao tempo da minha trajetória, eu fui evoluindo Tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis Que foi lapidando o meu talento e hoje eu estou aqui Mara! Você é uma apaixonada por samba, né? Sou! É, o samba, na verdade, ele representa muitas coisas, né? Ele tem suas referências A primeira referência do samba é a alegria Porque o samba, ele nasceu pra desmistificar os percalços sofridos pelo povo brasileiro, né? No início da década de 30 E o pessoal sofria muito com a separação da divisão social E o samba, ele foi criado justamente pra trazer alegria Para as pessoas que eram excluídas pela sociedade, né? Então, o samba, na verdade, é resistência É verdade E é dessa alegria, essa alegria que me move E é a verdade que tem dentro de mim Que é o que eu gosto de levar Para as pessoas Maravilha! E nós temos imagens aí de um encontro muito emocionante Né? Nós temos imagens, né? Pra você Olha aí Daqui a pouquinho a gente vai mostrar Um encontro muito especial Com Alciane A mulher do samba Olha, gente Que encontro! Que encontro! Como é que você pode descrever pra gente esse momento único? Então, vou começar do começo, né? Meu sonho sempre foi cantar com Assim, meu sonho era conhecer Marrom No mínimo, né? Mas quando eu soube que ela iria fazer o show aqui Eu me preparei E daí eu disse Será que eu conseguiria cantar uma música com ela? Porque meu sonho era no mínimo conhecer Mas cantar já seria demais, né? E daí eu tive uma ideia Até uns amigos meus me disseram assim Queima, por que você não faz um cartazinho com cartolina? Sim E vai na fé Aí foi o que eu fiz, né? Comprei uma cartolinazinha Aí escrevi Marrom Tem como você realizar meu sonho de cantar uma música com você? Sério? Sério, sério Olha aí o sonho, né? Tá vendo? Quem acredita sempre alcança, né? Muito bem E daí Ela é uma pessoa muito incrível Eu fiquei bem na frente Obviamente E aí ela leu Ela leu Depois da segunda música E disse Quem é essa menina que quer cantar comigo? Vem aqui pra ver se ela canta mesmo Aí daí A produção autorizou a subir Sério? Olha aí Imagens do momento Imagens aí do momento E daqui a pouco a gente vai soltar o som Olha aí Vem lá Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou Sua validade Eu vivo seguindo seus passos Mas sempre estou preso em seus braços Eu sou você me chamar Por quê? Por que você não precisa não me levar Por que não pensa que o meu coração Mas tem que me perder Tem que ser luz Só pra me deixar Louca por você Só pra ter a ver Sempre a seus cor Mas tudo de amor Olha aí Que isso Menina que vozeirão é esse Eu estou impressionada Muito obrigada E aquele é ousada Porque a questão é o seguinte Ela chegou Mandou o cartaz Colocou lá Alcione vê Ela cantou e representou Porque tem gente que bota o cartaz Quando chega na hora trava É Na hora que chega Pra ver o É Mas assim O ídolo fica meio que Sem reação Mas o mundo é feito De pessoas ousadas Eu gosto Eu acho que a gente tem que Se arriscar Se atrever A gente tem que ter ousadia Pra ir em busca dos nossos sonhos Porque se for só um sonho Que você acha que nunca vai realizar Não adianta você estar sonhando Não Exatamente O primeiro passo é acreditar em você Perfeito E eu acredito Que é uma missão pra mim Além de ser uma terapia Cantar pra mim É uma terapia E é uma missão Que maravilha Agora, Jaque Falando em ousadia Falando em coisa boa Você tem uma dica especial Pra gente De como comprar barato E onde comprar Ó, eu vou dar essa dica Maravilhosa Nós vamos mostrar Algumas próteses de silicone A gente vai falar sobre o assunto Pras mulheres Que querem fazer a reconstrução A Mária Tá bom? Já, já Todos os detalhes Pra você Mas vamos pro intervalo Keila cantando, né? Por favor, Keila A gente volta já Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos Que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar Por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto Que a gente tava acostumada A gente ganhou uns 15 minutinhos Semana passada A gente tava acostumada Já cortaram a gente Ah, já cortaram Agora a gente Mas a gente agradece Agora aceita o pouco que tem Vai lá Coloca seu Instagram Pra todo mundo acompanhar Eu que agradeço A você A você A Jack A o Eric A você em dia Meu Instagram é Keila Moura Underline oficial Keila com K E sábado tem show Sábado tem show Sábado estarei no Brothers Club Lá na Melissa Machado A partir das 22 horas Apresentando o projeto Samba do Morro Juntamente com esse músico Maravilhoso Anselmo Júnior Violão E Afonso Ramalho Na bateria E estão todos convidados Pra prestigiar o projeto Samba do Morro Vamos nos divertir Alegria e a descontração A noite toda Maravilhoso Gente A gente